Para fazer essa fraldinha, nós vamos precisar de 2 kg de fraldinha limpa, sem a camada de gordura, 2 cabezas de alho, manteiga, pode ser aproximadamente 3 colheres de manteiga, mas é, vai ser o suficiente para a gente poder cobrir a fraldinha. Alecrim, mas você pode usar outra erva como tomilho, 2 cebolas picadas em 4 partes, batata a gosto, sal e pimenta. Normalmente a gente usa 1 colher de sopa para cada kg de carne, né? Aqui eu vou começar a leitar, eu já tinha colocado 1 colher de sopa de sal, então vou colocar mais uma aqui, temperar a gosto, porque eu gosto menos salgado. Massagei um pouco a carne dos dois lados, nessa você já tinha passado. É, nessa aqui eu já tinha passado 1 colher já, aqui eu só coloquei mais 1 colher. Mas raso, porque essa aqui tem uma peça um pouco menor. Pronto. Nós vamos usar agora também pimenta do reino ralada na hora a gosto. Pimenta do reino ralada a gosto. A gosto, eu gosto de muita pimenta. Bastante pimenta. É a gosto, mas em casa a gente é tudo exagerado. Tá bom. Feito isso. Vamos posicionar a carne aqui já de uma vez, sem precisar de untar nem nada. Vamos acrescentar aqui o alho já amassado na manteiga. Essa manteiga, pode usar com sal ou sem sal. Com essa manteiga você passa por cima da carne, simplesmente assim. Até cobri-la totalmente. Tem que ser manteiga de verdade, não pode ser margarina não. Não, tem que ser manteiga de verdade. Simples assim, só isso. A gente coloca uns raminhos de tomilho ou de alecrim por cima. No caso eu vou usar o alecrim. Agora as cebolas. Posiciona o lado da carne, né? E as batatas. As batatas, quando elas estiverem muito grandes assim, eu vou partir um pouquinho. E vai com a casca mesmo? Vai com a casca mesmo. Quem quiser descascar, pode. Aham. As batatas, se elas... Eu não encontrei das pequenininhas, essas um pouquinho maiores, a gente parte um pouco mais para dar tempo. Porque o tempo de cozimento da carne é mais ou menos de 40 minutos no forno. Se você colocar uma batata muito grande, pode ser que ela não shake. Ela não cozinhe a tempo. Não vai assar não o suficiente. Isso. Então por isso que você está picando mais. Estou picando mais para ela poder conseguir cozinhar ao mesmo tempo da carne. E só isso. Agora é só levar ao forno. Vou jogar um pouquinho de sal e pimenta nas batatas para temperá-las também. E colocar um pouco de sal e pimenta nas batatas e na cebola, a gosto também. Um pouquinho de sal e pimenta nas batatas também. E um pouquinho de sal e pimenta nas batatas. Prontinho. Agora é só levar no forno por aproximadamente 40 minutos. Forno alto. E daqui a pouco eu vou mostrar o resultado. Aqui ficou mais ou menos uma hora do forno alto. Uma hora do forno alto. Aí nós vamos partir para ver como é que está o interior. Vou partir aqui mesmo. Olha como que ficou. Ela fica bem suculenta e macia. Veja. Muito bom. As batatinhas também ficaram macias ao ponto. Ó. Excelente. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Façam. É uma receita muito simples. E até a próxima.